Vamos falar da briga entre a atriz Suzy Camacho e os enteados, enquanto o marido dela está internado em um hospital há dois anos. A Suzy Camacho, uma das grandes atrizes, ela é casada com este homem e este homem é um dos mais bem sucedidos empresários do Brasil. Tanto é que ele vendeu um mercado atacadista por mais de dois bilhões de reais. Só que a Suzy teria dado uma Lamborghini para o filho e aí os enteados resolveram acionar a madrasta na justiça, acusando a atriz famosa de que ela não estaria fazendo bom uso do dinheiro do marido bilionário. Que confusão é essa? A história da Lamborghini, queria que você explicasse também. Fabiola Raipert, é com você. Então, olha, são algumas acusações dos enteados dela, dos filhos, dos quatro filhos de Farid Kuri, que ele está com 84 anos, empresário. Os filhos dizem que a Suzy tem se aproveitado, eles falam várias coisas sobre ela, a gente já vai falar o que ela fala sobre isso, eles teriam se aproveitado aí da saúde frágil do pai e feito de tudo para que ele não veja mais amigos, antigos funcionários e até os próprios familiares. Hoje, esse empresário, o marido dela está num hospital há dois anos, há quase dois anos, ele estaria em coma. E os enteados acusam a Suzy de se apropriar, indevidamente, de 10 milhões de reais dele. E até 2007, ele era sócio de uma rede de supermercado, de um atacadista, que foi vendida por mais de 2 bilhões de reais. Os filhos, eles acusam a Suzy Camacho também, eles falam, até mandaram essa nota aqui para a gente, os advogados deles, de dar comida estragada e vencida para o marido. Eles falam que quando ele entrava em crise pulmonar, ela demorava para levar para o hospital. Isso os filhos dizendo. Eles até acharam estranho que um dos filhos da Suzy, que é fruto de outro relacionamento, esse filho dela comprou uma Lamborghini, que é avaliada em 2 milhões de reais. E também os filhos dizem que ela substituiu o antigo médico do marido, a funcionária que cuidava da contabilidade há mais de 30 anos. Bom, a polícia de São Paulo já investiga aí essas acusações. São acusações graves. Acusações graves, acusações muito graves. Para você acusar, você tem que ter como provar. E agora a Suzy se defende, dizendo que todas as acusações são mentirosas, infundadas. Ela acusa os enteados de denunciação caluniosa, escuta ambiental ilegal. E ela diz o seguinte, que esse carro de luxo do filho foi comprado num leilão e que o filho dela tem pago ao marido dela, ao padrasto, o valor que foi emprestado. Ah, então o filho pegou o dinheiro quando o marido não estava no hospital, então... Isso, isso. Não foi agora quando ele estava no hospital. E é o seguinte, tem também, os filhos processaram o pai e perderam. E agora também os filhos estão sendo investigados pela polícia. Olha! Essa história aí, acho que ainda vai dar muito o que falar, viu? Em outras palavras, é briga por dinheiro, né? E muito dinheiro. É muito dinheiro e a questão é, o empresário que construiu todo esse patrimônio e vendeu essa grande empresa para um grupo por 2 bilhões, ele, claro, tem sócios e teve que dividir o dinheiro, mas ele não deixa de ser um milionário e, por que não, um bilionário, ele está num hospital agora. E, só que ele é casado com ela já há muitos anos. Há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Estão juntos há bastante tempo. E os filhos acusando a madrasta, vamos dizer. E ela se defendendo. E agora tem a polícia envolvida no meio, vai ter investigação, né? Já está tendo investigação. Guerra de versões e briga também de grandes advogados, né? Grandes advogados, grandes escritórios de advogados, né? E a polícia no meio, vamos ver aí o que vai dar isso aí. No fundo, é uma tristeza isso, porque eles poderiam se acertar, se unir, porque ela é casada, ela tem direitos. Mas os filhos do primeiro casamento também têm direitos. Têm direitos. E agora, estranharam porque deu uma Lamborghini? Tudo bem, Lamborghini é um baita de um carro, é um carro, né? Mas se ele emprestou, se na época o padrasto falando, pode ir lá, eu compro, você se lhe paga. A Suzy, pelo que eu vi, ela estava lutando, inclusive, para ele receber a vacina no hospital, da Covid, que ela estava preocupada. É verdade. Ela até levantou uma campanha para que ele fosse vacinado, porque o pessoal não estava indo vacinar. No começo, logo que saiu a vacina, né, Jana? E ela estava lutando para que ele fosse vacinado, mas, olha, é uma briga enorme aí, né? Da família dele, os filhos desse empresário, os enteados dela, com a madrasta, porque ela se tornou madrasta deles. É verdade. A Suzy, que foi atriz, uma grande atriz, psicóloga, né, hoje. E aí, vamos ver aí como que vai ser o desfecho dessa história aí. Isso vai correr muito ainda, né?